O William ganha em média 30 reais por dia vendendo doces e canetas. Imagina agora ganhar um salário de 30 milhões de euros por ano. Tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar e mesmo assim, hum, ainda tá longe. Passar minha vida vendendo bala é muito dinheiro, é dinheiro demais. É, nem se a gente, né, a nossa economia do Brasil tá tão ruim que não tem um jogador brasileiro aqui dentro que ganha pelo menos a metade disso. Mas com 33 anos, Cristiano Ronaldo conseguiu essa cifra milionária de salário, sendo contratado pela Juventus. 30 milhões de euros por ano equivalem a mais de 135 milhões de reais. É dinheiro demais que nós, réis mortais, ficamos até perdidos. É muito, nossa, eu queria esse pra mim. E quem não queria? Trouxemos esse economista pra calcular o que dá pra fazer com essa quantia de tantos zeros na frente. Por dia, são mais de 380 mil reais. Dá pra comprar um bom apartamento de 3 ou 4 quartos aqui em Goiânia. Agora, se pegarmos carros populares no valor de 40 mil, daria pra comprar mais de 3.400 veículos em um ano. E na poupança, então? Qual o rendimento diário? Vai ter aí uma renda praticamente diária, né, de 20 mil reais por dia. Então, quer dizer, quem ganha 20 mil reais por dia no Brasil ou no mundo, né, é muito difícil. Vamos sonhar, então. O que você faria com essa dinheirama toda? Ih, já conheceu o Brasil todo, hein, já pensou? Só chegando, se hospedando nos melhores hotéis. É, dá pra ir bem mais longe com os 380 mil por dia. Esse valor renderia 15 ótimos pacotes de viagem pra Paris pra duas pessoas. E o que a senhora compraria se a senhora tivesse um salário desde a primeira coisa, assim, a coisa dos sonhos? Uma mansão pra mim, uma casa bem grande. Eu compraria casa, carro, terminaria meus estudos. Para os apaixonados por fazenda, dá pra comprar aí umas 360 cabecinhas de gado por dia. São números astronômicos que mostram como o futebol, como o esporte realmente, dentro da indústria do entretenimento, cresceu e tem receitas realmente que assustam, né? Você vê um economista fica perplexo. Imagina pra nós que não temos a compreensão da dimensão desses números. Se por um lado o salário de Cristiano Ronaldo impressiona, por outro também causa revolta. A chegada dele à Itália fez com que o sindicato dos trabalhadores de uma das montadoras patrocinadoras do Juventus anunciasse uma greve por dois dias devido à contratação do português. Se você for colocar na ponta do lápis, cada um tem o seu retorno, né? Cada um dá o seu retorno. Como a Juventus faz parte de uma montadora de veículos, você pode pegar o Cristiano Ronaldo com esses números astronômicos, ele vai dar um retorno talvez maior do que um mecânico, do que um engenheiro da linha de montagem. Voltando à nossa realidade, é uma quantia dificílima de ser atingida pela maioria dos profissionais. Os profissionais que trabalham duro, que soam a camisa todos os dias para fazer o país crescer, o mundo crescer, você não vai ver ninguém ganhando esse valor. Jornalista e economista, então? Com certeza a gente vai ficar só olhando mesmo, batendo palma. Obrigado.